Música 7 de setembro, dia de Santa Regina Rezemos Concedem-nos, Senhor, o dom de vos conhecer e amar sobre todas as coisas A exemplo da vossa serva Santa Regina Para que servindo-vos com sinceridade de coração Possamos agradar-nos com a nossa fé e as nossas obras Por Cristo nosso Senhor, amém Santa Regina, rogai por nós Música